O amor nos tira o sono. O amor nos tira o sono, nos tira do sério, tira o tapete debaixo dos nossos pés, faz com que nos defrontemos com medos e fraquezas aparentemente superados. Mas também com insuspeita audácia e generosidade e como habitualmente tem um fim, que é dor, complica a vida. Por outro lado, é um maravilhoso ladrão da nossa arrogância. Quem nos quiser amar agora, terá de ver com calma, terá de ver com jeito. Somos um território mais difícil de invadir, porque levantamos muros, inseguros de nossas forças, disfarçamos a fragilidade com altas torres e ares imponentes. A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade, Querer com mais doçura, às vezes é preciso recolher-se. O amor nos tira o sono Texto de Lia Luft Para quem ainda não sabe, Lia Fett Luft foi uma escritora e tradutora brasileira, também colonista mensal da revista Veja e professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nasceu no dia 15 de setembro de 1938, em Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Faleceu no dia 30 de dezembro de 2021, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O amor nos tira o sono O amor nos tira o sono Nos tira do sério Tira o tapete debaixo dos nossos pés Faz com que nos defrontemos com medos e fraquezas Aparentemente superados Mas também com insuspeita audácia e generosidade E como habitualmente tem um fim Que é dor Complica a vida Por outro lado É um maravilhoso ladrão da nossa arrogância Quem nos quiser amar agora Terá de vir com calma Terá de vir com calma Somos um território mais difícil de invadir Porque levantamos muros Inseguros de nossas forças Disfarçamos a fragilidade com altas torres e áreas imponentes A maturidade me permite olhar com menos ilusões Aceitar com menos sofrimento Entender com mais tranquilidade Querer com mais doçura Querer com mais doçura Às vezes É preciso Recolher-se Gosta também desse texto? Então curta Compartilhe Compartilhe Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Da dezenove às vinte horas Literatura Política Música Espiritualidade Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com uma própria vida Obrigado Pela força Renda básica universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo Que consome